Você lembra como tudo começou? O objetivo era sair do sedentarismo e cruzar a linha de chegada no 11º Circuito de Corridas Pague Menos. Foram 9 semanas, 27 treinos, mais de 100 quilômetros rodados e uns 20 stories pedindo biscoito que eu também sou filha de Deus, vai! Conheci uma galera e também passei o maior perrengue. Eu me lesionei, comecei a sentir uma dor na coxa. Quando o grande dia chegou, eu confesso que estava bem tranquila, afinal o Anderson fez questão de correr ao meu lado ou na minha frente, já que ele corre bem mais rápido. Mas eu respeitei o meu ritmo, devagar e sempre. Estou com dor, respiração. Se não tivesse faltado tantos treinos, o percurso teria sim sido bem mais fácil. Mas ali, quase cruzando a linha de chegada, eu realmente senti que me superei. Ladine, vem cá! Aê, amiga! Parabéns! Como é que foi? Bom, primeiro, o que você está sentindo agora, nesse momento? Bru, eu ia fazer dois. Tinha certeza que eu não ia conseguir. Faltei muito treino. Mas, no começo, o Anderson falou, eu não vou deixar. Me pegou de surpresa. Falou, a gente treinou para fazer os cinco, a gente vai até o final. Você fez cinco! Eu fiz cinco e correndo. Estou muito feliz, muito feliz. Você está orgulhosa de você mesma? Muito! E agora, peguei o gosto, virei corredora. 2023 é nóis, e no 21. 21! 21! 21! 21! Ah, essa eu quero ver. Vai para 10, vai. Se garante no 10, e aí você chega aqui e corre 21, sem ninguém estar esperando nada, que nem foi hoje. 2023, 10K, combinado. Desafio aceito. É uma sensação de superação, né? É, e aí, assim, principalmente quando a gente começa, como eu, achando que não ia conseguir. Cruzar essa linha, tem um gostinho muito especial. E estar com os meus amigos, né? Aqui tem muita gente querida, muita gente conhecida. É o lugar onde todo mundo se encontra. É! Hoje foi o dia! Hoje foi o dia! Hoje foi o dia! Hoje foi o dia! Valeu, Paguinha! Hoje eu estou muito feliz, porque a gente, como treinador, ver essa realização pessoal, essa superação de limite, não tem preço. Então, estou muito feliz. Show, Ladinho! E assim como eu, tinha uma galera superando os próprios limites. Olha só! A gente já vem treinando aí pra se dedicar a esse campeonato aí, e a gente conseguiu. Não conseguimos ir primeiro, porque estava com o pessoal mais na frente aí. Aham, sim. Mas, o que importa é a gente concluir o percurso, né? Você já é corredor? Não, não. Estou só... Estou ganhando só, entendeu? Com o hobby. Ah, não. Você tem um hobby. Não fazer nada. É isso? É, eu amo fazer nada. Não tem que pensar em nada, tem que falar com ninguém, tem que ficar fazendo nada. É a primeira vez que vocês vêm? Em família, sim. Já tinha vindo eu e minha esposa, mas dessa vez a gente trouxe os dois meninos, e foi muito legal. Eu acho que é um momento de superação, na realidade, né? A gente viveu um momento muito difícil aí com a pandemia, e esse é um momento único que eu acho que a gente tem que realmente viver junto com a família, né? E o que é que vocês acharam da corrida esse ano? Esse ano foi espetacular, foi muita gente, muito bem organizado, o Pagmina sai de parabéns, realmente. A experiência é muito boa aqui, tá em Fortaleza, aqui onde eu moro, de frente pra praia, né? O trajeto, o percurso já é um show à parte, já faz a gente sentir vontade de ir e vir, né? Exatamente, é, dá uma energia a mais, né? E aí tá se exercitando de manhã cedo, né? Com a turma aí, é muito bom, a diversão é boa. Ano que vem? Ano que vem de novo. 5K? 5K ou 10, quem sabe. Vamos dobrar essa meta, hein? Bora. Partiu 10K? Partiu 10K. Fechou. Gente, essa foi uma das experiências mais legais que eu já tive, e o mais bacana é pensar em tudo que eu passei, tudo que eu fiz pra estar aqui hoje, né? Com apoio de bons profissionais, toda essa trajetória, foi maluca, mas que foi uma delícia. E ó, 2023 eu tô aqui de novo, porque desafio bom é desafio cumprido e desafio dobrado, então 2023 vocês me aguardem fazendo uns 10K. É isso, valeu, Paguinha. Beijo, até a próxima.